Em Mangueirinha, o Operário saiu logo na frente, neste gol de Fernandinho, 1x0. Depois, Vini mandou forte, 2x0 Operário. O Mec foi reagir na jogada de Gildo e cruzamento para Raul, 2x1. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Veloso se arriscou no ataque e mandou para o gol, 3x1. Depois, Giovani anotou o quarto dos visitantes. Na segunda etapa, o Mangueirinha descontou com o goleiro Eric, mandando de longe com desvio, 4x2. E depois, no chute de William, ela desviou em Kevin e foi para o gol. Porém, não havia mais tempo. Final de jogo, Mangueirinha 3, Operário 4.